Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui no Clash of Code, né? Jogar mais uma partidinha. Vamos lá. Não vou falar muito não. Vou entrar logo no jogo aqui. Ih, já está começando. Vamos lá. Vamos ver o que ele vai trazer para a gente. Vamos praticar algoritmos. Reverse. Esse aqui tem que adivinhar o que é para fazer. Opa. Então vamos lá. Esse aqui foi marmelada. Foi realmente muito, muito fácil, né? É só imprimir as letras maiúsculas. Faz um mês que eu estou publicando o vídeo. Você sabe que eu gravei tudo no mesmo dia, né? Estou dando sorte aqui. Pegando só... Só Clash fácil. Ganhando. Entregando mais rápido que a galera. Não é sempre assim, não, tá? Vamos ver se eu perco um agora. Facets. Não é sempre assim, 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 não Obrigado. A, 10, 5, menos 5. Então tem que ser B, menos A. A, B, I, P. D, zero. Esterisco Z. Vamos testar. Empty. O que tem que fazer quando for Empty? Tem que retornar None. Não, Submit não. Play. Cliquei no lugar errado. Aí, agora Submit. Então, foi mais um. Muito bom. Esse aqui, acho que vale a pena a gente destrinchar aqui o que era para fazer no exercício. Porque tem um conceito ou outro aqui que eu acho que é legal você entender. Vamos lá. Abrir um terminalzinho aqui. Então é o seguinte. No exercício, o sujeito inventou um jeito de compactar arrays, que era o seguinte. Não, compacta, na verdade. Não funciona esse jeito aí. Mas ele falou que funciona. Mas ele falou que funciona. Que é o seguinte. Eu tenho que pegar esse array aqui e codificar ele. Para eu codificar ele, eu faço assim. Eu pego o primeiro elemento do array, copio. Depois eu pego a diferença entre o primeiro e o segundo. Então, de 10 para 5, a diferença é menos 5. A diferença entre o segundo e o terceiro, de 5 para 0, a diferença é menos 5. Se eu estou em 5 e tenho que chegar em 0, eu tenho que diminuir 5. Depois de 0 para 5, a diferença é 5. Desse jeito. Era isso que tinha que fazer no exercício. Primeira coisa que estou fazendo aqui é lendo os valores. Então, n é igual a inteiro do input. N é só a quantidade de elementos. Esse código já estava lá. Era aquele autogerado do Clash of Code. E eu não mexi nele. Deixei ele aí. E aí, em seguida, tinha só um data igual a input, que eu transformei nisso aqui. Olha só. Asterisco, d vírgula, igual a map, int, blá, blá, blá. Isso aqui é um jeito de eu ler uma lista. Cara, pera aí. Deixa eu explicar isso com o código aqui. O que é melhor? Então, digamos que eu tenho uma determinada lista. Então, aqui, map, int, input, split, eu acredito que é um pouco óbvio o que isso faz. Pega esse string aqui, dá split nos espaços e mapeia com a função int. Quer dizer, roda a função int para cada elemento da lista aqui. Então, isso aqui me retornaria uma lista, alguma coisa. Assim, tá? Só que o map, ele não me retorna uma lista, ele me retorna um generator. Lembra que eu falei de generator no último vídeo? Então, eu não conseguiria fazer, por exemplo, isso aqui, ó. Ler os índices dele, tá? Porque é um generator, não é uma lista. Então, eu preciso transformar isso numa lista. Eu poderia fazer, simplesmente, d é igual a list, map e assim por diante, tá? Não é na pressa ali e tal. Eu usei uma outra técnica, que ela pode ser um pouco mais complexa, que é o seguinte. Eu vou pegar essa lista que eu criei agora aqui e colocar na variável L. Então, tá aí, ó. A variável L é uma lista. Eu posso fazer assim. A, b, c, d é igual a L. E aí, eu tenho A, b, c e d, que é cada um dos elementos da lista, né? Também posso fazer o seguinte. A, b é igual a L. E aí, eu tenho A. E em B, eu tenho uma lista com o restante. Tá vendo? Será que eu conseguiria fazer só asterisco b igual a L? Não, não consigo. Isso aqui vai dar um erro de sintaxe. Porque o primeiro lado tem que ser uma tupla. O Python tá lendo aqui tuplas. Mas se eu fizer asterisco b vírgula, ele vai entender que isso aqui é uma tupla de um único elemento. Seria a mesma coisa de eu fazer assim, né? Uma tupla com um elemento só. Então, b vai conter a lista inteira. No caso aqui, L já era uma lista. Não faz o menor sentido executar esse código. Mas se L for um generator, por exemplo, né? I vezes 2 for I em L. Isso aqui é um generator. E ele executou cada passo do meu generator e me retornou a lista. Então, é isso que eu tô fazendo aqui. Se não veio nada na lista, input none, aquele truque de usar input pra parar a execução, né? Como não tem entrada padrão, ele vai dar um erro aqui. Ele tentou ler um arquivo que não existe. Mas ele vai imprimir none e o Clash of Code vai aceitar essa resposta. Então, dá tudo certo. E aí, aqui tem a lógica, de fato, de fazer a compactação que eu escrevi numa única linha aqui. O que eu tô fazendo? Eu vou pegar esse R aqui em cima e colocar no B. Vou pôr em D, né? Pra usar a mesma lógica que tá ali. 10, 5, 0 e 5. Beleza? Então, olha só. Aqui eu tô passando pra função zip D e D de 1 em diante. D de 1 em diante vai remover o primeiro elemento. Assim. Então, eu tô passando pra função zip isso aqui, olha só. A lista D inteira e a lista D desse outro jeito. Vou passar isso pra zip. Isso aqui me retorna um objeto, é um generator. Então, eu vou converter ele pra lista pra você ver o que isso faz. Agora, deixa eu botar eles lado a lado aqui, senão vai ficar difícil de... Então, olha só. Ele pegou o primeiro elemento da primeira lista, junto com o primeiro elemento da segunda lista. 10 e 5. Colocou aqui. Pegou o segundo elemento da primeira lista com o segundo elemento da segunda lista e colocou aqui. Pegou o terceiro elemento dessa com o terceiro dessa e colocou aqui. Pegou o quarto elemento dessa, viu aqui... Opa, não tem quarto elemento. Beleza, parei. Então, não entrou o quarto elemento aqui. E aí, o que eu tô fazendo? B menos A. B menos A pra cada um desses elementos aqui. Então, aqui eu tô calculando as diferenças. A diferença entre o primeiro e o segundo, o segundo e o terceiro, e o terceiro e o quarto. Tá vendo? O que faltou pra cumprir meu algoritmo? Que essas diferenças vai dar 10 menos 5, vai dar menos 5. 5 e 0, vai dar menos 5. 0 e 5, vai dar 5. E assim por diante. Ah, inclusive tá invertido. Aqui é B menos A, né? Então, 10 menos 5. Não, é 5 menos 10. 0 menos 5. E 5 menos 0. Pra dar menos 5, menos 5 e 5. O que faltou aqui pra completar o algoritmo? Faltou o primeiro elemento da lista. Que ele não tem que ser calculado. Ele simplesmente pega o primeiro. Era isso que o algoritmo descrevia. Então, aqui na hora de dar o print, olha só, eu tô dando o print. No primeiro elemento da lista que eu recebi, mais a lista calculada que eu fiz. Legal? Então, um pouquinho só de código é um algoritmo que é razoavelmente complexo, assim. Você para pra pensar e tal. De novo, se você for fazer isso aqui em produção, de verdade e tal, você vai escrever esse código um pouco mais legível. Talvez pôr um comentário sobre o que você tá fazendo aqui, qual a origem desse algoritmo e coisa e tal, né? Mas tá aí, tá feito. Funciona. E nosso objetivo. Terminei mais rápido aqui. O sujeito... 0%. Ele compartilhou o código, mas não vai ter nada pra ler aqui. Por que a galera que acerta não compartilha, né? Compartilha. Se você for jogar Clash of Code, cara, compartilha o código. Ajuda a galera que tá estudando aí. É legal. O cara tá aqui, já lê, já aprende. A gente aprende tanta coisa lendo isso aqui, beleza? Valeu. Muito obrigado.